O convidado de nossas histórias hoje é o empresário Marcondes Trindade. Ele é o fundador e diretor executivo do aplicativo de mobilidade urbana, no caso, chamado Garupa. Nós estamos mais acostumados, quem sabe, a chamar o 99 e o Uber, o primeiro chinês e o segundo norte-americano, pois o Garupa é brasileiro, é gaúcho. Deve ter sido uma coisa difícil, um ato de coragem, de repente conviver, concorrer com gente tão forte internacionalmente e já instalada aqui no Brasil, ou não? Realmente, Alfonso, é uma experiência, eu acho que na época quando a gente iniciou, quando tinha lá a ideia, foi um começo de ideia. A gente não imaginava que seria tão grande a disputa, vamos dizer assim. Não imaginava, realmente não tinha, mas já sabia que, logo no início da construção, já sabia que as comparações, a tecnologia, a estrutura, ela seria muito parecida, seria muito concorrido o mercado. E com a vantagem, o desvantagem de que o principal, que iniciou tudo, o Uber, continuou fazendo prejuízo. Ou seja, não se importa, desde que aumente o faturamento, ele continua gerando prejuízo. Isso é difícil para concorrer, não é? Realmente, me chama a atenção até esses dados da Uber, da empresa, mas outro dia nós estávamos sinalizando lá o mercado, o fechamento do Garupa, e até o pessoal me chamou e disse assim, Marcones, tu é um case? Porque o Garupa é o segundo ano que fecha no lucro, e a Uber só sinaliza no prejuízo. Então, como é que funciona? Como é que está dando para fazer isso? Mas, claro, medida as proporções, os tamanhos e também os investimentos, a gente tem conseguido um crescimento muito bacana e expandido muito bem no Brasil. Hoje já são... Agora, eu vou contar um pouquinho da história, Afonso, pode ser? Sim. A Garupa nasceu em 2016, foi uma ideia realmente minha. Como eu costumo dizer, um amor meu, em 2016, e desde então tem sido uma luta constante. Mas é que nem eu estava comentando contigo, quando a gente tem aquele sentimento de carinho, de amor, de alegria, quando tu está todo dia indo fazer isso, todo dia, todo instante, todo momento, Então, isso se torna uma rotina boa, agradável e com certeza vem o sucesso. Então, o Garupa, desde que nós iniciamos em 2016, a gente só tem conquistado pessoas em termos de equipe, pessoas boas, em termos de empreendedores locais, nós temos um modelo de negócio muito próprio nosso, empreendedores locais também, pessoas muito boas, pessoas que estão afim de fazer diferente, que levam o aplicativo de mobilidade para a sua cidade, para a sua região e fazem o desenvolvimento daquela cidade, o desenvolvimento daquela região. Uma curiosidade, entre a ideia de começar o Garupa e o começo efetivo, quanto tempo demorou? Demorou, demorou. Nós planejávamos, tinha um planejamento de mais ou menos de cinco meses a seis meses, que foi o período onde a gente decidiu construir o app, foi a fase mais complicada da operação. Era a primeira vez que a gente estava construindo no Brasil um aplicativo de mobilidade para carros particular. O primeiro aplicativo do Brasil, como todo mundo sabe, foi o Waze, o Waze foi para táxi, na modalidade táxi. O Garupa foi o primeiro aplicativo brasileiro na modalidade carro particular. Então nós pesquisamos empresas daqui, de São Paulo, de Santa Catarina e fechamos com uma empresa daqui. E aí é que começam a vir as, vamos dizer assim, as consequências de ser um pioneiro. Porque aí tu não acha o programador, tu não acha a empresa que entrega aquela ferramenta. Só para você ter uma base, o Garupa tem dentro do aplicativo em torno de mais ou menos 20 empresas. Nenhuma delas é brasileira. O que é uma dor, o que é uma pena, porque... Chamaria de fornecedores? Isso, são isso, fornecedores. São todas americanas. Desde o banco que nos atende hoje é americano. Então, quer dizer, nós ainda precisamos crescer muito no fator tecnologia, né? No fator desenvolvimento. Nós precisamos investir nessa área. O Brasil precisa investir. O Brasil é muito grande, é um mercado muito gigante. Estamos falando aí de um país que alimenta PIB de outros países, né? E muito, alimenta muito. Então, o Brasil precisa começar a criar, a desenvolver. Mas, para isso, precisa sair do conforto. Precisa de um pouco mais de coragem, né? Bom, nós estamos assistindo agora muitas empresas que operam no Brasil, paradas, quase paradas, porque quem fornece os seus fornecedores são os chineses, que tiveram que parar em função do problema do vírus. Imagina, perfeita a tua colocação, né? Que a gente está vivendo agora essa questão do coronavírus. Mas é perfeito. Tu vê a necessidade e aí é que está. Como é que vamos encarar essa necessidade? Como é que o brasileiro encara isso, né? Vamos encarar da seguinte maneira. Vamos parar e vamos esperar aquela situação lá naquele país passar. e aí, depois que passar, nós voltamos a produzir, voltamos a nos relacionar com eles ou não. Nós vamos pegar, olhar um para o outro e dizer assim, não, mas só um pouquinho, não pode. Nós não temos como um país desse tamanho suportar uma consequência que tem lá naquele país. Nós não temos como e não precisamos. Nós temos sim capacidade interna, intelectual, profissional, até de investimento, de suprir essa necessidade. E criatividade na tecnologia, inclusive, né? É o que nós precisamos. A gente precisa, às vezes, é como você leva o tombo, né? Levar o tombo, todo mundo leva, é igual. Sim. Mas como é que você levanta, como é que você reage a esse tombo? Você pode reagir chorando ou reagir já com esse tombo andando para frente, se impulsionando. Voltando ao Garupa, você não começou em Porto Alegre, não? Sim, comecei em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Não. A ideia que passou de que você tinha começado em Santa Maria? O interior, exatamente. Aí foi por questão de negócio, modelo de negócio. Eu sou natural do Alegrete, né? A fronteira Oeste. Mas vivo em Porto Alegre há muitos anos. Teimoso como os alegretenses? Teimoso como os... Exibido como os alegretenses. Mas o que acontece? A gente tem... Quando começou a construir, aquele período de entrega aplicativo funciona, não funciona. Uma tecnologia toda montada do zero aqui no Brasil. O que a gente fez? A gente olhou o mercado de Porto Alegre, ele é muito grande. Sim. Então, havia a possibilidade, assim como há a possibilidade de fazer, de bugs, né? Ter um problema aqui, um problema ali. E se nós soltássemos essa ferramenta num tamanho que é Porto Alegre, a gente corria o risco de não conseguir resolver, ter uma reação mais rápida. Foi uma estratégia correta, né? Foi excelente. Deu certo, né? Excelente. Nós levamos para uma cidade que é Santa Maria, né? Hoje a gente diz que Santa Maria é o berço da nossa história e é o berço do nosso início e é o nosso case. Mas nós fomos o primeiro aplicativo de mobilidade da cidade e levamos para uma cidade universitária, né? Onde tem muito jovem. Tem lá o FSM e outras universidades que... E aí nós começamos... Portanto, mercado. 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 Precisa ter alguém para vender. Tinha, exatamente. Tinha, né? Hoje ainda tem, mas não é tanto. O pessoal de mais idade também está usando o aplicativo muito, muito, muito. Mas aquela coisa do smartphone está mais na mão dos jovens, né? Então o smartphone estava na mão dos jovens. Aí a gente pegou, foi para Santa Maria. Mas deixa eu contar uma curiosidade de Santa Maria. Santa Maria eu fazia, nos primeiros meses, o meu cartão de crédito estourava, cara. Porque eu fazia corrida, eu ia para lá. Ninguém sabia que eu era quem construiu o aplicativo, quem criou. Então eu ia para lá e para manter os motoristas na plataforma, eles diziam assim, ah, mas não toca, não está chamando, não sei o quê. Então para manter, eu ia para lá, eu e outro colega, e nós ficávamos em dois pontos da cidade, no meu cartão de crédito, chamando os carros e andando na cidade. Então nós chamávamos. Então cada vez que vinha a minha fatura de cartão de crédito, era garupa, 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 garupa. Não era um exagero? Essa presença física? Não, não foi, não foi. Ela foi necessária. A gente aprendeu muito também com a construção do negócio. O que era o sentimento do motorista? O que ele precisava, ele precisava que tivesse aquelas corridas, que ele precisava daquele faturamento para ele se manter online. Quando ele se mantinha online, o que ele fazia? Ele falava para o amigo. Sempre quando tu comenta naquelas rodinhas de amigo, ah, mas tu sabe que eu fiz aquele aplicativo? Chamou, eu fiz duas, e outro fez três, e outro fez quatro. E aí o amigo, o que ele faz, né, Afonso? Ele copia o outro. Ele viu, ele escutou, ele viu assim, ah, mas ele fez duas, três, e eu não estou ainda. Não, mas eu também vou me escrever. Aí eles iam lá e se escreviam. Aí se escreviam. E aí que tu começa a montar a tua rede de relacionamento e a tua rede de trabalho, de produção e de entrega. Porque fundamentalmente é uma relação de pessoas, né? Você está administrando pessoas. É uma relação de pessoas, exatamente. Bom, e depois viesse ao Porto Alegre? Não, aí nós começamos a trabalhar o interior, né? Daí começou a surgir a ideia de fazer outras cidades do interior. É que nem as lojas, quando surgem do interior, ou de Porto Alegre, elas começam pela beira, né? Isso. E até chegar ao núcleo central. A gente precisou analisar o mercado, né? Olhar bem o mercado, como é que ele ia se comportar. Só para tu ter uma base, quando eu construí o Garupa em 2016, ele entrou em operação em 2017, em maio de 2017. Era para ter entrado ainda em 2016, mas eu só consegui colocar ele em operação em maio. Quantos meses depois? Foi um ano praticamente depois. Do início do projeto, da ideia, da construção. Quando entrou em operação em 2017, daí a gente começou a observar o fator local, a presença, que a gente perguntou agora, precisava o Marcondes estar lá fazendo? E nesse modelo de fator local, também a gente começou a observar os grandes centros, que começaram assim... Na época só tinha dois aplicativos no Brasil, né? de mobilidade, que era o Cabify e o Uber em Porto Alegre. E eles só estavam nas grandes cidades. Então, eu comecei a observar o fator de tu estar presente na cidade, entendeu? Como empreendedor, como... E isso a gente levou um tempo, levou quase um ano para ver isso. Ali uns oito meses, vamos colocar. E aí nós criamos o segundo case do Garupa hoje, que o primeiro foi a construção do app realmente. O segundo case do Garupa hoje no Brasil, que a gente vai levar para o mundo ainda esse ano, é o fator do sócio-operador. Um empreendedor local. O dono do negócio na sua cidade. Então, esse é o que nos dá o crescimento, vamos dizer assim, o crescimento com poder de decisão, um crescimento mais sustentável para o negócio. Então, hoje nós temos em torno de 60 sócio-operadores no Brasil. Isso tem dois anos, vai fazer agora de operação, esse modelo de sócio-operador. Hoje são mais de 500 municípios no nosso portfólio, pelo Brasil. São 10 estados. E esse sócio-operador ganha metade do lucro. Metade do negócio. Aquele da cidade. Mas também tem toda a responsabilidade e toda a autonomia. Toda a autonomia. A gente, nós nos preocupamos muito com esse fator, a autonomia. A gente não gosta de ter o negócio engessado. Tipo, só o Marcondes entende. Só o Marcondes sabe, só o Marcondes é a fonte de informação, ele que criou, ele que é o diretor-geral, ele que é o CEO. Não, não. Não é isso. É um conjunto de ideias num sistema totalmente disruptivo, muito rápido de crescimento, de evolução, de escala, que, porém, se ficar só na mão do Marcondes, vira um funil. Bom, Marcondes... Na mão de um diretor, né? Nós vamos fazer um intervalo. E na volta nós queremos saber um pouco da tua história. Porque, para fazer o que tu fizeste, acho que você teve também uma formação, uma profissão anterior, né? Que isso tudo exige uma certa disciplina, enfim. Vamos por aí. Portanto, contar a tua história. Nós estamos conversando com o fundador e principal diretor do aplicativo Garupa, que é gaúcho. No intervalo já voltamos. Nós estamos conversando com o Marcondes Trindade. Ele é fundador e diretor-geral do aplicativo gaúcho Garupa. Antes de continuarmos falando sobre Garupa, nós gostaríamos de conhecer um pouco mais a tua história, se tu permites que a gente fale dela, a tua vida, né? O que puderas contar em público, né? E deixa eu te contar um segredo. Começando por fotos. Ótimo. Deixa eu te contar um segredo. Quando tu fizeste a apresentação, tu pode falar do maior aplicativo de mobilidade brasileiro. Sabia disso? Somos o maior aplicativo de mobilidade brasileiro. Sim, mas quem são os outros? Porque os outros dois play, um é americano e o outro é chinesa. Sim, sim, sim. Exatamente isso. Por favor, então, as fotos. Olha lá. Ah! Essa é a Vera. Esse é o Benjamin. Quem é a Vera e o Benjamin? Aquela é a 01 e esse é o 04. A Vera, a Vera 01, Vera Regina. A Vera é um sonho, a Vera é uma conquista de um sonho. Essa é a Vera. A Vera é... Eu até me emociono um pouco. Desculpa. Sim. Por que Vera, né? Porque a Vera... É tua companheira? Não, minha filha. Ah, filha. Minha filha, a minha 01. Mas ela é um sonho. Ela foi o meu primeiro sonho. Porque a Vera, ela leva o nome da minha mãe, a minha falecida mãe. Minha mãe eu perdi muito cedo. E uma história muito triste também. A minha mãe, da forma como ela foi tirada da nossa convivência. Então, aí eu sempre tive um sonho quando era menino. Eu queria ter filhos. Eu queria ter uma família, uma estrutura. E tenho hoje, graças a Deus, uma família linda. E a minha primeira filha tinha que ser uma menina. E ela tinha que chamar o nome da minha mãe, Vera Regina. Então, a Vera foi o primeiro sonho, a primeira conquista do Marcones. E ela só faltou. E me pegou, me emocionou. Essa é a família toda. E aí já está toda a 01, a 02, a 03, a 04. E a dona Marlise, que é o amor, né? Que é aquele amor que eu comento sempre nas minhas falas, que é o sentimento maior que a gente tem que ter para as grandes conquistas. Veja bem, olha ali que foto. Está todas as grandes conquistas da minha vida ali. É uma selfie. É, é uma selfie. Ali já é o Marcones empreendedor, né? Falando do aplicativo de mobilidade 100% brasileiro. Foi numa... Ali é quando valia. Hoje já não vale mais. Isso tem... Não tem muito tempo. Isso foi o ano passado. Foi na universidade ali, foi na URGS, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no ano passado, uma apresentação para os alunos ali. Olha aí a nossa VAT. A VAT é a Associação dos Veteranos do Arrancatouco, um quartel que tem muito tradicional aqui em Porto Alegre, que é o 18, 18 Bintes, que era na Bento Gonçalves, do lado da PUC ali. Então ali nós tivemos grandes momentos, um grande aprendizado. Foste militar, então? Militar. Por quantos anos? Oito anos. Chegou até que categoria? Eu fui sargento do exército. Comecei soldado e cheguei até o posto de sargento. Temporário, né? Que tem a carreira de temporário. E essa associação nós fundamos ela, a Associação dos Veteranos do Arrancatouco. Um abraço para essa galera aí. E aí já é o nosso trabalho, a 01 e a 02, trabalhando já ali no Parque Harmonia, no segundo ano de operação do aplicativo aqui em Porto Alegre. Já as duas trabalhando, colocando a mão na massa. Outra foto. Tem mais? Ó, a nossa Associação dos Milico. Eu fui presidente, fui presidente nessa associação por três anos, fundador. Qual era a finalidade? É rever, né? Rever aquela gurizada. Até então nós éramos todos guri, com 18 anos, 19 anos, 20 anos, tu é guri ainda, tu ainda está no... Então, era saber como eles estavam hoje, na época atual, depois de 20 anos, 15 anos, 10 anos. Então, a Associação serviu muito para a gente se unir, juntar, assim, aquele espírito que tu já tinha, aquele espírito de união que é dentro do exército, da caserna, e ver como é que eles estavam hoje. E se tiver que ajudar alguém, puder ajudar alguém, a Associação vai ajudar, vai dar uma mão, vai empurrar. Um tem um relacionamento, o outro tem um contato, então a gente se ajuda. É as crianças, né? O nosso amor de família aí. Esse aí é o guri. São três meninas e um guri. Aí, esse momento foi bacana. Em Santa Maria agora, é um momento recente, nós entregamos lá, Afonso, entregamos um carro zero, o único aplicativo que entregou carro zero para o motorista, no Brasil. Nós entregamos lá agora, o mês passado, um carro zero para o motorista, para a Iris, parabéns, Iris, um abraço. E eles são os nossos parceiros da Ford, lá na cidade. Nós entregamos um evento muito bom, muito bacana. Ela ganhou uma promoção de três meses, depois ali no dia nós fizemos um sorteio, olha ali, a equipe fazendo os cupons, e ela ganhou um carro de 45 mil reais, imagina, zero para trabalhar. e ela tinha carro alugado, essa menina ainda. Diferença é grande. É, daí a foto que o pessoal pegou do carro lá atrás e eu estava com a chave na mão e eu disse que ia ter um ganhador. Teve uma ganhadora, e está ela aí, a Iris. Trabalha em Santa Maria. Trabalha em Santa Maria. Trabalha em Santa Maria. Essa é a turma, não é? Tem um genro ali do lado, já encostado, mas faz parte, não adianta. Bom, Marcondes, não sei de onde. Faltou uma foto do exército ali, ralando ali. Você falasse que é de Alegrete, não é? É, Alegrete, do Alegrete. E o ensino fundamental foi feito lá em Alegrete? Foi, foi feito lá. Eu fui, como eu falei, comentei contigo, eu perdi a mãe muito cedo e o pai também, então eu estive em um colégio chamado IRMA, Instituto Rural Metodista Alegrete. Era um colégio interno. Eu fui durante quatro anos interno de um colégio. Me ajudou muito, me ajudou muito as pessoas. Tu passava a semana toda lá no colégio interno, de manhã tu estudava, à tarde tu trabalhava, ou tu estudava à tarde e trabalhava de manhã. E à noite tu estudava de novo. Era um colégio religioso, então tinha muita reza, muito canto, eu sou apaixonado por aquele colégio. Às vezes me vem ele na minha lembrança, muito vivo, muito real. E às vezes, sempre quando eu olho as ruas de Porto Alegre, as ruas pelo Brasil onde eu ando, eu vejo um menino ali naquela situação totalmente vulnerável, sozinho, eu imagino ele dentro daquela instituição. Eu não canso de imaginar. Porque se eu tivesse, se eu talvez não tivesse tido a oportunidade de ir naquele colégio naquela época, com certeza, hoje talvez eu não tivesse a oportunidade de estar aqui com Afonso Ritter, batendo esse papo legal de nossas histórias e empreendedorismo. Então, eu acho que falta nós olharmos um pouquinho, parar um pouquinho com essa coisa do ah, isso não pode, isso não, o estatuto não prevê isso e olhar um pouquinho mais para a realidade do nosso país, para o dia a dia. Ah, aquela criança está ali, eu não posso tirá-la dali porque existe uma lei que me proíbe, mas como? Como é que se faz uma lei que proíbe de pegar uma criança que não tem ainda uma tomada de decisão, não tem idade para ter essa tomada de decisão e de colocar ela num local melhor, em algo melhor? Depois do, como é que era o... Irma, Instituto Aralma do Desalegro. E aí? Aí nós íamos cair em Porto Alegre. Aí sim, aí a gente veio, eu vim para Porto Alegre com 15 anos de idade, Afonso. Para fazer o quê? Trabalhar. Buscar oportunidade. A família da minha mãe ela estava toda mais em Porto Alegre já, então eu vim procurar eles e aí foram foram inúmeras oportunidades. Com 14 anos eu já assinava a minha carteira pela primeira vez, já trabalhava, fui empacotador em supermercado, cheguei a fiscal de caixa na mesma rede de supermercado, não sei se tu lembra da rede de supermercado, acho que tu vai lembrar, supermercado econômico. Sim, sim. Paulo Afonso Feijó, isso. Ali eu tive uma base muito boa, passei por vários setores. Conseguiu estudar depois do estudo de Alegrete? Eu estudei, eu estudei, eu sempre procurei estudar. Porto Alegre, mesmo trabalhando, eu fazia escola à noite, inclusive para ser sargento de exército tu tinha que ter o segundo grau completo, né? Então, tu vê, se eu não tivesse estudado, eu ia chegar dentro do quartel e eu ia parar na barreira da graduação da escola. Mas eu consegui estudar. Inclusive, depois, saí do exército, aí eu tive a minha outra empresa, que é uma empresa antes da Garupa, eu fiz e sou, gostaria de voltar, quero voltar, eu sou acadêmico de direito. Então, eu também fiz cadeiras de direito, fiz cinco semestres de direito. Pô, eu não conseguia se completar. Não, aí começou a entrar o peso do empreendedorismo, né? Aí começou a entrar realmente, aí eu comecei a enfrentar as dificuldades de frequentar a aula. Hoje a gente viaja, hoje, de um mês em casa, eu consigo tirar uma semana em casa. Hoje, né? De tantas viagens que a gente tem que abrir pelo Brasil e levar a empresa para o... Aliás, no terceiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura que tem já hoje. Tu falaste que uma das metas é internacionalizar o Garupa, ou seja, pelo menos para os países vizinhos. Você também tem uma coisa muito interessante, pet, kids, objeto, estudante, professor e mulher. Imagina. O que é tudo isso aí? tudo isso é o brasileiro entregando algo realmente diferente para nós mesmos. Vamos colocar assim. Passei na carne. Uns deles eu passei na carne. O Kids, por exemplo. Minha esposa ia chamar um carro do Uber e depois ela me xingava, me ligava, me dizendo eu estou atrasada aqui, não consegui. Aí eu dizia, mas por que, amor? Ele não quis levar nossos filhos. Também, o coitado motorista chegava lá tinha uma mulher com três crianças nos braços. Aí ele dizia, não posso levar a senhora. A senhora até posso, mas esse monte de filho aí não tem cadeirinha, não tem não sei o quê. E aí eu fiz o Kids. Eu digo, amor, eu vou resolver esse problema. Vou fazer o Garupa Kids. Depois tem o Garupa Pet. Também, o Pet é aquela, é essa... Viaja sozinho o Pet? Não, tem que ter o acompanhante, tem que ter o acompanhante. Mas geralmente quando o motorista de aplicativo normal, que não o Garupa, esses normais, esses que estão por aí, ele chama o aplicativo, o motorista, e o motorista chega lá, o Pet, às vezes é maior que o dono. O cara quer botar o Pet para dentro do carro. Então, no Garupa Pet, não. Então, já tem o motorista que sabe que ele foi chamado naquela função de Pet. Então, ele chegar lá, ele vai ter um animalzinho de estimação e ele vai levar tranquilamente. Então, é uma segurança para o usuário que ele está chamando. e tem o Garupa Mulher, mas sobre isso nós vamos falar no terceiro bloco. Nós estamos conversando com o fundador e diretor-geral do aplicativo de mobilidade Garupa. Garupa é gaúcho. Não saia daí. Nós estamos conversando com o Marcondes Trindade. Ele é o fundador e diretor-geral do aplicativo de mobilidade Garupa, aqui do Rio Grande do Sul. Mas que hoje já está espalhado pelo Brasil lá fora. Mas sobre isso nós vamos falar daqui a um pouco. Eu queria saber, Marcondes, qual é o diferencial do Garupa, por exemplo, do 99 e do Uber. E uma coisa que me chamou a atenção, inclusive, dada a circunstância dos fatos que aconteceram, que estão acontecendo recentemente com os aplicativos esses que eu citei que são americanos e chinês, de assédio, essas coisas todas que a gente já sabe. Garupa mulher, o que é? Sim, o nosso, o Garupa se preocupou desde o começo em entregar algo que realmente fosse do dia a dia, fosse uma deficiência do dia a dia. Então, como a gente estava falando ali, ele tem o Garupa Kids, que o motorista tem que ter uma cadeirinha, o Garupa Pet, que o motorista sabe que vai levar um bichinho de estimação, o Garupa objeto, objeto, ou seja, tu pode mandar um objeto e não estar presente no carro, então tu não precisa acompanhar o objeto, então tu pode mandar umas compras, pode mandar... O que tu hoje manda por boy, por exemplo, né? Pode ser, pode ser, se for algo que tenha um peso maior, pode mandar. Então, e são motoristas que eles estão classificados nessas categorias, então eles sabem que ao ser chamado, eles têm que, eles vão levar, eles vão fazer esse transporte. Quero mandar um cartão de crédito, uma coisa que... Precisa ter confiança, não é? Tem que ter confiança, tem que ter confiança, e a plataforma, a gente precisa falar também, Afonso, que uma empresa de mobilidade, um aplicativo de mobilidade, do Porte, por exemplo, do Garupa, ele tem que assumir as suas responsabilidades. Então, o que a gente diz? A gente une duas pontas, né? Nós trabalhamos para ter um carro e uma pessoa, um motorista aqui, que é a pessoa que se cadastra, aqui nós temos antecedentes criminais, comprovante de residência, nós temos um diálogo aberto com esse motorista, nós temos um escritório local que cuida dele, que chama ele para conversar, então nós temos toda uma estrutura aqui. E desse lado, nós temos um passageiro, uma pessoa que, por sua vez, confia na nossa plataforma, né? Ela vê uma segurança na marca, no fato da empresa ser brasileira, e ela coloca seus dados aqui também. E o que nós, como plataforma de tecnologia, fizemos? Unimos os dois. Então, nós unimos, nós entregamos os dois. Então, nós temos, sim, responsabilidade. Muito diferente do que eu tenho lido no mercado, muitas das vezes, algumas empresas, essas empresas que são líderes, dizer que não, que a responsabilidade é de um e de outro. Eu não, eu acredito, sim, que a responsabilidade é de três aqui. Nós oferecemos o produto e juntamos duas pontas. Então, temos três responsáveis aqui pelo sucesso daquele andamento, daquela carona, daquele transporte. E a gente tem ali criado constantemente produtos inovadores, assim, para o mercado. Nós temos o garupa estudante e professor. Veja bem, poderia ser só estudante, mas como é que a gente vai esquecer dessa classe, desse mestre, que é o professor? Então, é garupa estudante e professor. e ele tem um preço diferenciado. Ele tem o menor preço do mercado, ou seja, o menor preço do garupa é do estudante e do professor. Como é que ele prova? Através da sua carteirinha, carteirinha de estudante e o professor, a mesma coisa. Porém, cada cidade, como a gente tem um empreendedor local, um sócio-operador local, então, ele que faz a validação desse documento. Então, a empresa faz essa validação lá na cidade. Só que tem uma regrinha, duas chamadas que ele tem direito por dia, duas chamadas, num valor abaixo do mercado. E voltar. E voltar. Segunda a sábado. Então, domingo, como a gente sabe que não costuma ter cursinho, não costuma ter aula, não tem. E em horário determinado também. Até, se eu não me engano, não quero falar aqui, mas em torno de 11, 11h30 da noite. Certo? Então, é um produto visando o quê? Atender uma demanda do mercado da melhor maneira possível, com um preço acessível e entrar nessas universidades, nessas escolas, ajudando também, por que não dizer assim? E também, Afonso, nós temos ali um, antes de falar do Garupa Mulher, nós temos um outro item ali no Garupa que é muito usado, que chamo favoritar, favoritar motorista. Então, além de tu avaliar o motorista com as estrelas, que é costume nos outros plays, no Garupa, tu avalia com as estrelas e o Garupa te pergunta, você gostaria de favoritar esse motorista? Então, o que é isso? Isso é uma confiança que aquele, aquela carona te passou, aquele carro, aquele motorista te passou, é uma credibilidade que no algoritmo do Garupa, numa próxima chamada, ele te traz como a primeira opção. então, se tu me deu uma carona, eu gostei de ti, foi educado, foi, como é que se diz, fez uma direção defensiva, bacana, tudo certo. No final de te avaliar, eu te dou as cinco estrelas e ainda posso te favoritar. Eu te favoritando, sempre que eu te chamar, o algoritmo vai reconhecer você primeiro. Bola. Então, os motoristas gostam muito, os passageiros gostam muito e é realmente um case muito bom que a gente tem dentro da ferramenta. e não poderíamos deixar de fora também, até gostaria de falar que não é o fator, o assédio, mas a questão que nós criamos o Garupa Mulher. O Garupa Mulher é uma identidade que a mulher tem com a mulher, ela tem uma, a mulher realmente ela passa mais segurança, ela passa mais, mais seriedade ao volante, ela é mais, como é que eu vou te dizer, atenciosa, né, e eu acredito muito, eu vejo as mulheres dirigindo, eu já respeito, já saio para o lado quando eu estou no volante, estou no trânsito. Então, nós criamos o Garupa Mulher. O que é o Garupa Mulher? Quando o passageiro se cadastra e o algoritmo identifica que ele é do sexo feminino, ele vai lá e pergunta, somente mulher, preferencialmente mulher, ou seja, preferencialmente mulher ou outros. O que vai acontecer? São três perguntas. Se tu colocar, se a mulher, né, colocar que só quer mulher, somente mulher, sempre quando ela for chamar um carro, o algoritmo vai buscar somente as motoristas mulheres. Se ela colocar preferencialmente mulher, daí tem uma regrinha dentro do algoritmo que ele busca o quê? Ele busca a mulher no primeiro momento e ela não aceitando ou ela estando muito longe ou em outra carona, ele vai buscar o outro mais próximo e aí pode ser um homem. E aí outros é aquela marca, daí pode ser qualquer um que tiver na regra do algoritmo ali, que é distância e avaliação, ela vai buscar o outro que tiver mais próximo dela. Mas é um pouco mais difícil conseguir motoristas mulheres, né? Sabe que não. Sabe que não. Uma coisa me chamou uma curiosidade. Porque eu também tenho uma certa preferência por motorista mulher. É, uma direção bem mais defensiva, parece, mais profissional. Mas sabe que não, outro dia até me chamou a atenção da noite. Eu tinha para mim que a noite só quem dirigia era o homem, né? Por questão da noite, questão da segurança e tal. Aí nós vamos fazer aquelas pesquisas, aquelas coisas dentro da empresa. Nós fomos descobrir que a mulher gostava, gosta muito de trabalhar à noite por causa do trânsito. Ela se sente na tomada de decisão, ela se sente mais segura. Foi fantástico. Não é a sua maioria, mas já tem uma reação que tu nem imagina, né? Mulher dirigindo à noite aplicativo de mobilidade. Tu não imaginava isso. Mas tem. Muitas. Quando nós temos três minutos ainda do programa, eu gostaria que dessemos, se tivesse uma apanhada ao geral do que é, em termos, digamos, geográficos, o Garupa hoje e quais são as metas para este ano? Nível Brasil. Vamos lá, então. Hoje nós estamos, como eu te falei, hoje nós somos a maior empresa de mobilidade brasileira, 100% brasileira. Nós estamos em dez estados do Brasil. Nós temos uma equipe de expansão trabalhando muito hoje em Minas Gerais e São Paulo, interior de São Paulo, que tem inúmeros municípios. Hoje nós temos 90% do Rio Grande do Sul já com aplicativo de mobilidade Garupa. Somos líder, líder em 80% do estado do Rio Grande do Sul, líder de mercado. Então, hoje nós temos o prazer de dizer que nós temos um milhão de clientes, 55 mil carros, 55 mil motoristas, 55 mil oportunidades de trabalho que nós estamos gerando a nível Brasil. Hoje a gente faz, em média, 500 mil corridas por mês. Então, realmente hoje... Mas a meta é multiplicar por três. Multiplicar por três. Esse é o ano do crescimento, é o ano de nós... Que aí, como você bem falou, nós rompermos as fronteiras. Irmos para os nossos vizinhos aqui que tem muita oportunidade. Mas só os países preferenciais, Argentina e Paraguai. Argentina e Paraguai e o próprio Uruguai também. Chama muita atenção. Mas como, né, Afonso? No mesmo modelo que nós temos hoje no Brasil. Então, é um empreendedor local lá que vai nos instigar, que está nos instigando, já tem alguns relacionamentos surgindo, para levar o aplicativo para lá. Gostei muito do nome Garupa. Mas, digamos, no interior de São Paulo, ele sabe o que é Garupa? Muito conhecido, cara, muito conhecido. Não, mas a palavra Garupa é familiar? Lembra, lembra, lembra carona, lembra sobe aí, vem na Garupa, vem junto. Eu fiquei também, logo lá no começo quando eu escolhi esse nome eu fiquei um pouco chocado. Aliás, esse nome não era para ser esse nome. Não era, ele entrou assim, o pessoal... Que pena se não seria. É. Que é ótimo. É verdade, as pessoas gostaram, eu fico contente com isso porque a gente sempre faz algo para que as pessoas gostem, né, então se gostou a gente fica feliz. Marcondes, foi um grande prazer conversar contigo, você conhecer a tua história, tenho a impressão que o público também gostou da história e principalmente do Garupa, né, eu acho que é uma coisa muito importante especialmente porque nós temos uma empresa local, nacional concorrendo com as multinacionais. Acho que nós temos realmente condições de fazer muito mais do que estamos fazendo. Temos sim. E de modo especial eu quero agradecer a audiência desse programa. Prometendo estar de volta sempre agora aos sábados às 20 horas e 15 minutos, às 8 e 15 da noite. Muito obrigado e até lá. e aí Legenda Adriana Zanotto